e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês é mais um react esse react foi pelo Ayrton Lima ele falou reage ao rap do Aya no Koji do Byakura acho que eu li certo o nome do cara acho que é um personagem Aya Konoji beleza vamos lá do canal do Byakura aí beleza vamos lá é o nome dele agora tá completo aqui no vídeo é Aya no Koji Kiyotaka acho que o nome do anime é Yuujitsu beleza vamos lá eu não conheço nunca ouvi falar nesse anime beleza primeira vez que eu tô vendo aí vamos lá então beleza o título do vídeo é rap do Aya Konoji Kiyotaka Yuujitsu anime 63 Byakura beleza então vamos lá vamos reagir então play afinal quem é você te ajudo a subir até a turma mas mas não se intrometa na minha vida tudo eu te discreto e algo que ninguém nega mantendo a minha nota propositalmente média frio imperceptível rápido o corpo reage uma visão extrema comparado a minha classe pois ninguém sabe quem sou e faço tudo do meu jeito usando as próprias regras causando o mesmo efeito reflexo impecável pois eu dou o meu melhor capaz de estudar emoções daqueles que estão ao meu redor Aya no Koji Kiyotaka me apresento a você e sim eu escolhi ficar aqui na turma D ninguém sabe o porquê fica ainda mais difícil eles pensam que estou aqui porque eu não consigo porikita eu prometo posso até te ajudar daqui da turma D te leva até a turma A só te peço uma coisa espero que não insiste ajudo mas não se intrometa na minha vida caralho cara abusando ali Viver nessa ilha, buscando pontos para a turma do anjo em sete dias Desentendimentos como sempre vão acontecendo É isso e cada coisa que eu vou absorvendo Desde o início eu tinha apenas uma ambição Rapidamente armei o plano pra ser líder no cartão Estudo de um jeito que ninguém pode desconfiar A fama não vem para mim para não me atrapalhar Não vejo ninguém como amigo, por isso os manipulo Apenas uso a ferramenta e depois descarto tudo Inteligente e ajo, certeza ninguém espera Amiga viu com todo só para não haver guerra Apenas ferramentas e eu estou pronto pra batalha Muito prazer, Ayano, eu tô de Kiyotaka Tenho um objetivo e guardo como segredo Só irei revelar quando eu completar primeiro Me importo com vocês e nem o que vocês pensam Pois pra mim vocês não passam de uma mera ferramenta Tenho um objetivo e guardo como segredo Só irei revelar quando eu completar primeiro Me importo com vocês e nem o que vocês pensam Pois pra mim vocês não passam de uma mera ferramenta Então galera eu tive que cortar aqui Porque o nosso cachorro começou a latir que nem uns doentes Beleza? Mas vamos lá então Falando aí sobre o rap ficou da hora Ficou bacana Eu não sei, eu nunca assisti o anime Eu não sei Mas pelo que eu vi aí O anime é meio doido Eu tenho muitas coisas de... Aparenta ser um anime de drama Eu acho, não sei se eu tô falando certo Mas parece ter meio um drama Um bagulho meio estranho Um bagulho de emoções meio doida nesse anime Não sei velho E eu não entendi o que se trata Não sei se o cara é inteligente E as outras pessoas precisam dele Pra conseguir as coisas Não sei Eu não sei Tipo Mas alguma coisa assim Que nem é um bichão ali Os outros ali Só uma ferramenta pra ele Mas eu não sei do que se trata Se é coisa de escola Do que que seria Bem diferenciado esse anime Mas não consigo entender muito Mas pelo que dá pra ver É um anime meio que dramático Mas é isso aí galera Mas fora isso Ficou da hora o rap aí Que o Byakura não fez aí Beleza? Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido a minha reação Então se vocês curtiu Deixa o seu like aí Beleza? Comente aqui embaixo Se tem coragem do outro vídeo Lembrando que se tiver mais like Up e apoio Eu vou trazer aqui no canal E se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificações Dos próximos reacts Beleza? Falou galera Até o próximo react Fui! Tchau! 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 Tchau!